GTA San Andreas é um game cheio de segredos e detalhes, mas existe um detalhe ou um easter egg bem no cemitério de San Fierro que você provavelmente não notou. Se você chegar perto das lápis do cemitério, vai perceber que todas elas vão ter escrito as mesmas palavras, que são RIP Opposition, seguido de uma data que por curiosidade é 1997 e 2004, que são justamente as datas de lançamento do primeiro GTA e do GTA San Andreas. E esse easter egg é meio que uma forma de zoação da Rockstar Games, insinuando que a franquia GTA matou a competição, e True Crime e Drive que o diga. Curtiu? Já segue pra mais.